Olá pessoal, aqui então novamente com vocês o professor Ronaldo Friedel na clínica de treinamento e tratamento físico-funcional personalizado com o sistema Multitraining. Hoje estamos aqui com o nosso grande amigo o Valmir, conhecido como Neko. E o Neko, ele está treinando, completou um mês de programa de treinamento e tratamento na clínica Multitraining. Agora ele vai contar um pouco da experiência dele nesse um mês e o porquê que ele procurou a clínica Multitraining. Fala Neko, tudo bem? Bota aí presente. Olá, eu estava colando a hérnia de disco. Fiquei sabendo aqui da Multitraining, do Rony aqui. Me indicaram ele, foi uma ótima indicação. Ele me resolveu bastante que eu não tinha problema muito sério Eu estava trabalhando pesado, minha pesada mecânica e sentia bastante, não conseguia mais me abaixar, me levantar, eu sentia. Agora em um mês que eu estou aqui já estive bem firme mesmo. Já consegui trabalhar normal, não sei se não é nada, levantes, bem tudo normal, a vida é normal. Graças ao Rony aqui e rápido, né Neko? Um mês. Um mês rapidinho, né? Boa, boa mesmo. O Valmir, ele procurou a clínica Multitraining por recomendação médica, então ele precisava praticar a atividade física para a reabilitação da coluna e ficou sabendo da clínica Multitraining, uma novidade na área da saúde. E após a avaliação, né Neko, a gente constatou que ele tinha hérnia de disco lombar e uma séria contratura na região lombar e foi desenvolvido um programa para justamente reabilitar esse condicionamento dele e rapidamente ele já está se sentindo bem, né Neko? Já, já, para mim levantar tinha que ser só parte da morfina, nem conseguia levantar os paramétricos que tive que tirar da cama. Sim, morfina na mão, para mim não pudei no hospital ainda com o tempo, para mim não conseguia me mexer. E agora é para tomar manhã, indico a todos vocês aí que precisam... Mas é interessante, estava tomando morfina para levantar da cama e em um mês a coluna dele está reabilitada. Então, o programa Multitraining foi criado em 2005 e em 18 anos nós já atendemos milhares de pessoas e todas com resultados excelentes. Então, você que está nos assistindo, venha fazer uma avaliação. Você que tem problema de coluna, hérnia, lombalgia, crise de ciático, bico de papagaio... Vá primeiro no seu médico, faça a avaliação com o seu médico e depois venha aqui na clínica Multitraining para trabalhar ou a prevenção ou a reabilitação da sua coluna. E além da prevenção e da reabilitação da coluna, nós trabalhamos aqui também a correção postural, a performance atlética, a prevenção e a reabilitação de lesões. E o emagrecimento e a hipertrofia. Então, além de tudo, tudo está mais forte, flexível, melhorou a força e flexibilidade. Então, além da reabilitação, o paciente, o cliente ou o aluno aqui, ele ganha de brinde emagrecimento, aumento da massa muscular e performance atlética. Ok? Então, parabéns, continua sempre assim, né? Tá certo? É importante a continuidade, a manutenção do treinamento, tá certo? Apesar dele já estar reabilitado, é fundamental a manutenção do programa para que a patologia não retorne, né? Então, é uma questão agora de continuar. Então, vocês estão assistindo aí, venha conhecer essa novidade na área da saúde clínica Multitraining, tá certo? Valeu, meus jovens! Estamos no seu aguarda! Grande abraço! Obrigado.